Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 E vamos lá né pessoal, no último vídeo foi o vídeo da MSMC, hoje é o vídeo da FAO hein A gente tá com duas classes aqui da FAO, eu vou experimentar essa aqui de cima, que é sem o Fire Grip né Eu lembro que um de vocês tinha dado essa sugestão, que sem o Attachment lá que deixa ela automática O Fire Grip acaba sendo meio inútil, né? Vamos ver, vamos ver se isso realmente se confirma Tem sempre um cara lá Que mentira mano Pô, essa aí foi sacanagem hein mano, oxê MS Olha, o bom que varando as paradas ela é melhor né Mas a gente precisa de Headshot velho, é isso que a gente precisa Boa Ih rapaz, tá todo mundo usando essa arma velho Que viagem é essa mano? Eu acho que... Eita! Ahn, faleceu Perdeu o aviãozinho velho, vamos lá Vamos ver aqui Uh, como assim velho? Nossa, 10 Headshot velho Eu falei pra vocês que eu nunca tinha jogado com essa arma né É bizarro mano Opa Eu acho que eu joguei mais com aquela SWAT Do que essa daqui né Essa aqui realmente a gente vai demorar muito mais Do que a MSMC Cara, 3 tiros e não morreu velho, como assim? Toma vacilão Não tinha como velho, não ia ter o plano de fugir Toma Para de camperar Vocês viram que o cara tinha tomado 3 tiros né Que isso velho, você viu o jeito que o cara virou? Carai Vamos lá Opa Pena que a granada não saiu rapaz Opa Não What the fuck Que viagem é essa velho A partir da... né Tá difícil mano Tá uma zoeira Boa Boa mas né, mais ou menos Que eu preciso de Headshot Eu vi, já tô vendo que essa... Ai, carai Nossa mano Tem uns cara lá insano do outro lado E eu vou lá buscar Que isso velho Ah velho, mas que respawn é esse jogo? Que porcaria de respawn é esse? Ó, de novo mano Se o cara quiser fazer um spawn trap aqui Faz brincando Pô, ele é foda hein Vamos lá Toma cuidado com aqui mano Eu não sei se vai aparecer de lá Opa Cuidado hein Olha, tiro de sniper passou hein Passou perto Véio Véio, os caras tão tudo camperando Véio Olha isso Tá todo mundo aqui dentro Ô Toma Vai lá Tem cara aí dentro Vamos subir, vamos subir Vai lá Sobe, vai na frente Vai na frente Vai na frente meu filho Boa Em algum lugar ele tava né Opa Shotgun Nossa mano Uma rajada de chicon Caralho Uma rajada de chicon Levou hein Tá, deixa eu ver aqui em cima Pela esquerda Boa Boa Mais o fame gerar Caralho Pô, esse cara é o bichão mesmo hein Esse é o bichão mesmo hein Doido Vamos ver Opa Passou ali que eu vi O cara pulando ali Ensenamente Isso E o headshot nada hein Eita porra Tô vendo o cara passar aqui pelas costas Ai Tô vendo o cara passar pelas costas Aqui rapaz E dá tipo aquela fame gerada zica hein Olha O cara ali Cadê você Uh Deu um headshot lá em cima hein Calma Opa Calma que o cara tá passando hein Vamos lá Vamos atrás Boa Wave Counter wave na verdade né Tá porra Tem um cara de shot ali velho Beleza A gente pegou uma área aqui pra controlar hein Semi interessante velho A gente meio que marcou O O spawn deles Tá Agora Agora espalhou hein Agora espalhou Vamos 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 que dá pra prevalecer velho Cadê Cuidado com as costas Passou lá Boa Ó Ó cuidado Uh Toma moscão Tem mais Boa Aí sim hein 21 barra 9 Essa partidinha tá sendo boa velho Ah O cara fugindo velho Orbital galera Ih mas tá acabando a partida Fazer o que né Não deu Não deu pra aproveitar muito Maravilha Maravilha Quase ganhamos velho Quase ganhamos nada Né Outro time Foi muito Só eu fiquei positivo no time Caralho Olha isso Que viagem é essa mano Bom Pelo menos conseguimos né Pegar um orbital aqui Eu nem achei que a gente ia conseguir fazer isso Porque Vocês viram que o começo da partida Começou meio enrolado Opa Já temos select fire hein Vamos ter que aproveitar isso aqui velho Enquanto a gente não tiver usando o perk nem a attachment Né A arma vai acabar ficando muito boa Inclusive Vamos ver aqui como é que ela tá Essa classe ficou muito boa Eu não vou nem mexer Vamos mexer nessa aqui Tirar por esse Só que daí Fica interessante Usar o fire grip né Como vai ficar automática Só que eu queria uma mira melhor velho Eu não Será que não sei Será que vale a pena ficar sem mira Ficar assim por exemplo Tanto o estoque Quanto o fast mag Seria interessante agora Porque Ela vai ficar mais rápida né Então recarregar a munição Seria com certeza algo muito interessante Mas vamos deixar assim né Só pra gente testar aí no próximo vídeo Espero que tenham gostado galera No próximo vídeo Lembrando Que é MSMC Então vai ficar Né Dividido Um vídeo dela E um vídeo da FAO Maravilha E intercalando também Nos vídeos de Black Ops 3 também Beleza Então é isso galera Espero que tenham gostado Até a próxima Falou Tchau